Em coletiva à imprensa, o secretário municipal de saúde, Rafael Barbosa, explicou Nesses últimos dias, Palmas tem registrado um aumento nos casos de pacientes com doenças respiratórias Praticamente 100% dos casos nas UBS e na UPA tem sido de casos respiratórios E a epidemiologia, a secretária de saúde está preocupada Porque temos profissionais, temos vacina, temos infraestrutura Mas a população ainda não está conscientizada E a gente se preocupa porque depois que nós tivermos um caos instalado A Secretaria de Saúde tem que dar conta de toda essa demanda Palmas é uma das cidades mais frias do Paraná e isso contribui A preocupação com a baixa procura pelas vacinas preocupa as equipes da saúde Muitas pessoas, mesmo com a terceira e quarta doses, estão se contaminando com a Covid Ainda nós temos crianças que não realizaram a primeira dose da vacina da Covid Importante frisar isso que os pais que ainda não vacinaram, que procurem o sistema de saúde Nós abrimos inclusive no sábado a UPA e a Unidade Móvel na Praça Central Também é colocar que para a terceira dose, o fechamento do esquema vacinal Aproximadamente 18 mil pessoas faltam ainda fazer a terceira dose da vacina Rafael ressalta a importância da campanha da influenza Crianças de seis meses a cinco anos, indígenas, idosos, professores, profissionais de saúde da rede pública e privada E principalmente as gestantes que ainda não vacinaram, nós precisamos cumprir essa meta Nós estamos abaixo aí da cobertura, não é uma exclusividade só do município de Palmas Outros municípios da sétima regional de saúde têm enfrentado essa dificuldade E a gente tem que se preocupar com os nossos pacientes de Palmas Então assim, apelo aí para a população, para os pais, para as pessoas Que o mais rápido possível façam essa vacinação O secretário pede para que a população se atende aos horários e locais de atendimento Os atendimentos para casos respiratórios, das 8 às 11h30 e das 13 às 17h30 São realizados nas unidades básicas de saúde A gente tem 11 estratégias de saúde da família Então as pessoas estão vindo procurar atendimento na UPA de respiratório Em horário que as UBS estão abertas Então eu peço que a população vá para a sua unidade básica de saúde A UPA é urgência e emergência E a partir das 17h30 acaba atendendo E isso tem causado aí um grande volume de atendimento Chegando a 250 atendimentos por dia Então esse aumento da UPA também traz sérios problemas Porque as pessoas têm que aguardar de repente mais tempo para consultar E não está descartada a abertura de um ambulatório É uma situação que nos preocupa, estamos organizando uma força-tarefa Se esses números continuarem subindo de atendimentos A gente vai ter que ter aí um sistema diferenciado Um ambulatório para atender sintomáticos respiratórios E aí operatórios.